Bem-vindos a FBN, sua rede de treinamento da Forever Vision, trazendo para você motivação, instrução e treinamento em negócios e produtos da Forever Living Products, líder mundial em saúde e beleza em produtos com aloe vera. Aloe vera. Há séculos, pessoas têm confiado nas propriedades desta planta singular para curar e nutrir o corpo. A maioria de nós conhece os efeitos curativos da aloe vera em queimaduras, cortes na pele ou luxações. O que muitas pessoas não sabem é que seus efeitos nutricionais são bons tanto internamente quanto externamente. A aloe vera funciona em seu corpo de duas maneiras. Primeiramente, é uma grande fonte de nutrientes. Contém mais de 200 componentes nutricionais, que incluem 20 minerais, 18 aminoácidos e 12 vitaminas, incluindo vitamina B12. Além de suprir seu organismo com estes nutrientes, a aloe vera também ajuda seu corpo a se purificar para absorvê-los melhor. A sua parede intestinal é forrada com milhões de pequenas cerdas cobertas de células. À medida que a comida passa por essas cerdas, as células absorvem os nutrientes. Hoje em dia, no mundo dos lanches rápidos e dos sanduíches, nem sempre comemos os alimentos nutritivos de que precisamos. Nossas dietas quase sempre estão saturadas de gorduras. Até mesmo os vegetais que comemos podem estar contaminados de produtos químicos e de inseticidas. Assim, o nosso intestino terá dificuldades em absorver estes alimentos. Eles entopem o tubo intestinal, da mesma forma que a gordura entope os canos da sua casa. À medida que a gordura e os produtos químicos se agarram aos seus intestinos, as pequenas cerdas são cobertas e bloqueiam as células que absorvem os alimentos. A aloe vera ajuda na limpeza do intestino, dissolvendo esta matéria aderente para que ela seja naturalmente eliminada. As células da parede intestinal estarão novamente capazes de absorver os nutrientes essenciais com mais eficácia. Com a melhor absorção dos alimentos, nosso organismo ficará mais saudável. Vocês devem ter ouvido falar da aloe vera como uma planta medicinal ou curativa. Não existe nada mágico na aloe vera. Se existe alguma magia, é a do próprio corpo humano. A aloe vera simplesmente ajuda o corpo humano a funcionar num nível mais alto, pelo simples fato de supri-lo com os nutrientes de que ele necessita e eliminar os resíduos indesejáveis. Com o corpo limpo e sadio, nós nos sentiremos melhor e com mais energia, além de estarmos menos suscetíveis a doenças. Então, qual a melhor fonte da aloe vera? E como podemos introduzi-la em nossa dieta alimentar? Há mais de 20 anos, uma empresa tem sido a pioneira em suprir o mundo com produtos de aloe vera da mais alta qualidade, a Forever Living Products International. A plantação e a colheita de muitos hectares desta planta no Texas, México e República Dominicana estão sob a responsabilidade da Aloe Vera of America, que produz a mais pura aloe vera. No entanto, isto é só o início. A Forever Living integrou todo o processo produtivo, controlando todas as etapas, desde as plantas até os produtos finais para o seu consumo. Além de plantar e colher a aloe vera, a Forever Living possui uma fábrica para processamento e estabilização da planta. Os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento estão nas suas instalações em Dallas, Texas. A Forever Living distribui toda a sua linha de produtos de saúde e beleza, através de 5 milhões de distribuidores em 77 países. A maioria das empresas que fabricam ou vendem produtos de aloe vera depende de vendedores. O resultado deste tipo de procedimento pode trazer vários níveis de controle de qualidade. Muitos produtos que dizem conter gel de aloe vera oferecem, na sua maior parte, água, com uma pequena porcentagem de aloe vera. A Forever Living oferece garantia total de pureza e qualidade, pois controla todas as fases da produção e distribuição do produto. É por isso que, neste segmento, vende mais do que qualquer outra empresa. A maioria das vendas é para antigos compradores, o que reflete um alto nível de satisfação do consumidor. Dentre os diversos produtos que fazem nossa linha muito popular, estão também alguns dos mais saudáveis, as bebidas de aloe vera. Aloe vera gel, aloe berry nectar e aloe vera beets and peaches. Estas bebidas contêm o puro gel de aloe vera estabilizada. Portanto, estão repletas de vitaminas, minerais e aminoácidos. Pelo seu alto valor nutritivo, cada vez mais as pessoas estão consumindo diariamente bebidas de aloe vera para complementar a sua dieta. Manter um alto nível de energia e proteger o sistema imunológico do organismo. Você pode ter certeza de que o gel estabilizado de aloe vera usado nas bebidas da Forever Living é 100% puro. Análises realizadas por um laboratório independente demonstram que o gel estabilizado da Forever Living possui, na sua essência, a composição idêntica à de uma folha de aloe vera recém cortada. Os produtos da Forever Living são tão puros que foram os primeiros a receber o selo de aprovação do Conselho Internacional de Ciência do Aloe. Também receberam com muito orgulho os selos Kosher e Islâmico de aprovação, ou seja, mais testemunhos de qualidade e pureza. Nas últimas duas décadas, nosso original aloe vera gel se estabilizou como melhor fonte de benefícios da aloe vera no mercado. Ano após ano, é uma bebida energética e saudável para milhões de pessoas do mundo inteiro. A Forever Living também oferece bebidas de aloe com sabor de frutas, aloe berry nectar e aloe beets and peaches. O aloe berry nectar combina o gel de aloe com um concentrado de suco de maçã e uva do monte, proporcionando um delicioso sabor de fruta. Esta união também proporciona muito mais do que sabor. O suco de maçã é rico em vitamina A e C e potássio. O suco de uva do monte tem alto teor de vitamina C. Além disso, ajuda a manter o trato urinário em ordem. Por ser uma poderosa fonte de energia e nutrição, os atletas usam o aloe berry nectar diluído em água como uma bebida energética. A nossa novidade aloe beets and peaches combina pequenos pedaços de aloe vera com o gosto de pêssegos maduros. Feito com concentrado natural de pêssego e a nossa aloe vera 100% estabilizada, beets and peaches oferece sabor e textura que serão apreciados por toda a família. Basta uma dosagem diária de 30 ml de qualquer uma de nossas bebidas de aloe vera para garantir um suplemento balanceado de vitaminas, minerais e aminoácidos. Mantendo a aloe vera como parte constante de sua dieta diária, você terá mais energia e disposição, um sistema imunológico mais forte e um sistema digestivo bem mais saudável e limpo. Aproveite estas três poderosas bebidas da Forever Living e divida os seus benefícios com seus compradores habituais. Os benefícios externos e efeitos na pele proporcionados pela aloe vera, todos nós já conhecemos. Mas quando se fala em aloe vera, é importante lembrar também dos incríveis benefícios que esta planta pode trazer internamente ao organismo. O aloe vera gel, o aloe berry nectar e o aloe vera beets and peaches são os melhores produtos encontrados que proporcionam todos estes benefícios. O aloe vera gel, o aloe vera gel, o aloe vera gel. E aí Legenda Adriana Zanotto